Neste vídeo, eu vou dizer como era o Yoga na época dos Vedas. E a resposta é muito curta. Não existia Yoga nessa época. Pronto, eu poderia até terminar este vídeo aqui, mas eu quero explicar algumas coisas para você. Talvez você tenha ouvido falar que existia Yoga na época dos Vedas. Pode até ter lido que o Surya Namaskara está descrito nos Vedas. Só que isso é mentira. É uma informação falsa, sem fundamento nenhum. E eu vou explicar para você como é que a gente consegue saber se existia ou não Yoga naquela época. Bem, o que são os Vedas? Então, são as obras mais antigas da Índia que chegaram até nós. Existem quatro Vedas, que são o Rig Veda. O Rig Veda é o mais antigo de todos. O Sama Veda, o Yadjur Veda e a Tharva Veda. Essas obras são muito antigas. O Rig Veda, que é considerado o mais antigo dos quatro, talvez tenha sido composto dois mil anos antes da Era Cristã. Pode ser até um pouco mais antigo do que isso. O Atarva Veda, que é considerado o mais recente, pode ter sido composto entre mil e quinhentos e mil anos antes de Cristo. Então, todos eles são antigos. Todas essas obras foram conservadas, foram preservadas até hoje. Isso aqui é uma tradução do Rig Veda para o inglês. Então, isso aqui, o conteúdo dessa obra foi composto cerca de dois mil anos antes da Era Cristã. Então, nós temos acesso aos Vedas. Se você quiser saber se eles falam ou não alguma coisa sobre Yoga, basta ler os quatro Vedas e ver se existe alguma coisa sobre Yoga lá. Simples assim. E eu garanto que não existe. Só que tem pessoas que dizem que existe. Esse é o problema. Tem uma pessoa chamada Patabhi Choyes. Foi o criador do método Ashtanga Vinyasa Yoga. Ele é um dos mais conhecidos mestres indianos de Yoga do século XX. E ele diz que sim. O Patabhi Choyes afirmou que um dos dois tipos de Surya Namaskara que ele ensinava estava descrito no Rig Veda e outro no Yajur Veda. E ele até mesmo sabia recitar de cor as partes dos Vedas que descreviu essa prática. Bem, se esse grande mestre do Yoga afirma isso, ele deve estar certo, não é? Ou não. Deixe-me contar uma história interessante a respeito dele. Bem, um pesquisador chamado Mark Simbleton, da Universidade de Londres, ele publicou em 2010 um livro muito importante chamado Yoga Body, The Origins of Modern Posture Practice, baseado na sua tese de doutorado. Em setembro de 2005, quando Simbleton estava desenvolvendo essa pesquisa, ele entrevistou o Patabhi Choyes, que falou a respeito do Surya Namaskara e da sua relação com os Vedas. E essa entrevista é muito interessante. Eu vou ler o próprio relato do Singleton para vocês. Apenas um trecho. E o que o Singleton relata é bastante chocante. Então, vou ler agora um trecho do livro dele. Joyce afirma que o Aruna Mantra do Yadioveda delineia as nove posturas do Surya Namaskara A e que uma sessão do Yadioveda delineia as dezoito posturas do B. Entrevista de 25 de setembro de 2005. Os versos que ele recitou para mim nesse momento, como sendo uma delineação do Surya Namaskara, eram, na verdade, de um chantimantra comumente usado no início de uma variedade de invocações rituais e que começa assim. E a tradução é Continuando o relato do Singleton. Eu vou ler um outro trecho. O mantra que ele recitou para mim como sendo uma delineação do Surya Namaskara B era do hino Rikveda 1, 50, 11, CD, que é repetido em outros pontos da literatura védica, por exemplo, na quarta parte do Taitiriya Brahmana. E a tradução é O Surya, por favor, destrua a doença de meu coração e a icterícia. Este mantra tem sido utilizado muito nas últimas décadas por indianos que dizem que ele pode ajudar a curar doenças cardíacas. É difícil ver como qualquer desses versos possa pertencer, de alguma forma, ao Surya Namaskar, muito menos delinear os movimentos individuais. Fim da citação do Singleton. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Patab Joyce mentiu descaradamente, provavelmente porque ninguém questionava e porque ele achou que ninguém que ouvia essas mentiras sabia sânscrito nem conhecia os Vedas. Mas ele se deu mal porque o Singleton sabia sânscrito e conhecia os Vedas. O Patab Joyce é apenas um entre muitos gurus que inventa aquilo que lhe é conveniente sem se preocupar com a verdade. Para ele, era conveniente dizer que o Surya Namaskar vinha dos Vedas. Por quê? Porque isso dava um peso muito maior a essa prática, já que ela seria antiquíssima e fundamentada nas obras mais sagradas da tradição indiana. Porém, na verdade, o Surya Namaskar foi inventado no século XX, 20 depois de Cristo, ou seja, no século passado, e não dois mil anos antes de Cristo. Mas isso é uma longa história e eu não posso entrar em detalhes sobre isso agora. Bem, e aí? Você prefere acreditar no Patab Joyce ou no Mark Singleton? Eu acredito no Mark Singleton. Por quê? Porque ele é um pesquisador, uma pessoa com treino acadêmico. O seu trabalho de doutorado, que descreve essa conversa com Patab Joyce, foi orientado pela professora Elisabeth de Michele, de Cambridge, que tem excelentes trabalhos sobre a história do Yoga. Singleton foi treinado para estudar a história do Yoga sem tomar nenhum partido, de forma neutra, como acontece em qualquer área de pesquisa. mas você pode pensar, um pesquisador não pode errar? Sim, pode. Pode. Mas nesse caso, se ele tivesse errado, pouco tempo depois, ele seria criticado por outros pesquisadores, porque é assim que acontece na pesquisa. Uma pessoa publica um trabalho, outras pessoas leem e têm toda a liberdade de criticar e mostrar que aquilo está errado. Só que isso não aconteceu. Até hoje. E o livro já foi publicado há muitos anos. Na verdade, Singleton é um autor extremamente respeitado no mundo todo. Vejam bem, não se trata simplesmente de duas opiniões diferentes, a do Patabio Joyce e a do Mark Singleton. Não é que você pode escolher o que você quiser. Não é uma questão de opinião, e sim de verdade. Você respeita a verdade? Então, aceite as conclusões do Mark Singleton, mesmo se você for um professor ou professora de Ashtanga Vinyasa Yoga que o Patabio Joyce ensinou. Você não precisa repetir mentiras como essa, certo? De que Surya Namaskara está nos Vedas. Você não precisa considerar que o Patabio Joyce era perfeito e que tudo o que ele dizia e fazia estava certo. Ele é um Deus que ele tem dado um bom corpo e um bom corpo. Você pode entender? Sim. Esse corpo não se desculpe. Esse corpo que você tem, por que você tem dado o homem, o corpo, o Deus, você vai entender. Aliás, também não precisa tentar defender essa pessoa das sérias acusações de assédio sexual que ele fazia em relação às suas alunas de yoga. Não dá para defender nem minimizar o assédio nem colocar a culpa nas alunas como algumas pessoas fazem. Também não tente defender Patabio Joyce ou qualquer outra pessoa das mentiras que contam. Simplesmente não repita e não passe vergonha junto. Certo? Se você é uma instrutora ou um instrutor de yoga, ensine o que você sabe. Quando você não souber uma coisa, diga aos seus estudantes que simplesmente não sabe, não invente. Não repita também coisas sem nenhum fundamento. Ou seja, você precisa se informar bem. É a sua responsabilidade se você é um instrutor ou uma instrutora. Neste vídeo eu estou falando apenas sobre um equívoco importante. A ideia de que o yoga que é ensinado hoje em dia estava contido nos Vedas. Há muitos outros erros que são divulgados o tempo todo e infelizmente as pessoas não percebem que são invenções e ficam repetindo aquilo que leram, que ouviram falar sem procurar se informar melhor. Ninguém sabe tudo, mas é importante se informar, gente. especialmente se você é um instrutor ou instrutor de yoga, você precisa aprender a respeito da história e da filosofia do yoga para poder responder as dúvidas dos seus alunos, para não enganar as pessoas com informações falsas, para não passar vergonha e não sofrer críticas. Se você é uma pessoa que pratica yoga de forma séria, também precisa conhecer a história e a filosofia do yoga. Por quê? Para não ser enganada e para saber de onde saiu aquilo que está aprendendo e praticando. Lembre-se, mesmo professores famosos de yoga podem divulgar informações erradas, porque não dominam a história e a filosofia do yoga. Felizmente, existem livros escritos por pesquisadores sérios, pessoas que realizaram estudos de pós-graduação sobre o assunto, que dedicaram anos para coletar e conferir as informações que publicaram. Dê preferência aos livros que são escritos por pesquisadores experientes e você não vai se decepcionar. se você acha importante que outras pessoas também aprendam a verdadeira história do yoga, eu lhe peço que divulgue esse vídeo. Também quero lhe pedir que faça seus comentários pessoais ou perguntas sobre o vídeo aqui. Eu quero saber a sua opinião. Quero saber se estamos do mesmo lado. quero saber se você também tem uma preocupação com o conhecimento da verdadeira história do yoga e com a denúncia de mentiras. Muito obrigado. Namastê. rac Food Mud 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 Legenda Adriana Zanotto